Olá, insas e valentinas! Como estamos? Hoje vamos falar de uma coisa muito pequena, mas que incomodou muita gente. A Laricinha de Kendall Jenner. E se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou o Breno Moreiro. Se eu sou o Melier de Tretas Gringas, que sou arroba Breno Moreiro no Instagram, no Twitter, no Clubhouse, no Tik Tok. E aí, no seu coração, bastou uma foto. Uma única foto pra fazer todo mundo correr pro Twitter e exclamar diversas opiniões diferentes. Como, por exemplo, essa é a foto... Essa foto da Kendall Jenner que está incomodando vocês por algum motivo. A Kendall Jenner jamais poderia. Esse é só um lembrete de que é literalmente ok se você não for como a Kendall Jenner. Kendall Jenner com apenas uma mão me deixou muito insegura usando apenas um post. Eu sou frágil. Como eu faço o corpo da Kendall Jenner naturalmente? É, naturalmente, amiga. Difícil, né? Até porque não existe naturalmente ali. É importante saber de onde veio essa foto. Qual o contexto por trás. Tudo começou com a nova campanha da Demiluji Kikadarsha, com o tema de Dia dos Namorados, o Valentine's Day ou o Dia das Valentinas. Eu queria dar parabéns pra Kika, porque a direção de arte estava maravilhosa. Que campanha bonita. Que campanha com um tempero sensual, né? Só que, dona Kika, você também polarizou toda. Além de expor um extremo, expôs o inatingível. E malignamente sabia da repercussão que isso ia dar. Por trás de todo esse alvoroço, gente, compartilhando a foto da Kendall, sabe o que a gente está compartilhando? A microtanga de dona Kika Darsha. Com o tema de Dia dos Namorados, um dia romântico. Colocando no fundinho da nossa cabeça que isso é sensual, que isso é feito pra seduzir. Um pedaço de pano deste tamanho, quase mostrando assim o novo decote, o decote da precheca. E esse pedacinho de pano de dona Kika custa R$ 78,21. Esse mesmo pedacinho de pano, que gerou tanta polêmica, também vendeu nas cores rosa e vermelho, instantaneamente, em todos os tamanhos. E também vem em diferentes tamanhos. Claro que os tamanhos SS, SM, tem um pedaço de pano deste tamanho, né? Já os outros contemplam priquitas maiores. Como, por exemplo, o tamanho GG. Claro que antes eu preciso dar uma pincelada. Sim, eu sou um homem branco, cisgênero, pai de uma gata. Falando do corpo de uma mulher. Entenda que o lugar de fala, ele não é pra anular vozes, e sim pra ampliar a discussão. É impossível achar que uma pessoa tem que englobar todas as particularidades em um só discurso. Porque isso é humanamente impossível. E eu acho engraçado que essa cobrança de ser o mais abrangente a todo custo é simplesmente idiota. Sabe por quê? Porque, ao invés da gente tirar proveito do tanto de vozes que a gente tem acesso, só fazendo assim, ó. Com celular? Não. A gente quer que uma pessoa seja o porta-voz de todas as particularidades que milhões de pessoas têm em suas cabeças. Particularidade é porque é particular. Entende? Você consegue distingir? Claro que você tem o direito de estar em comodade. Mas assim, não queira colocar a expectativa que está na sua cabeça. Cabeça na minha boca. Porque ela está na sua cabeça, entendeu? Ela não chegou na minha boca. E provavelmente não vai chegar. Por mais empático que eu seja. É importante também a gente ressaltar que antes da internet, pessoas comuns não tinham o alcance que elas têm hoje. E, gente, vamos aproveitar que várias pessoas podem ser ouvidas e vamos ouvir de várias pessoas. Entende? Até porque é cruel. Cruel exigir isso de alguém. Eu não sou a única fonte verdadeira de nada. Nada. Além da minha verdade, né? E você seja da sua. E seguimos o baque. É claro que eu sei das minhas responsabilidades. Não é apenas ligar a câmera, ligar o microfone e falar o que me vem à cabeça. Portanto, se informe. Leiam o mito da beleza da Naomi Wolf. Para saber, por exemplo, como os ideais de beleza são usados contra as mulheres. Escuta um podcast, Bom Dia Óbvio. Segue eles no Instagram. Siga também pessoas que te inspirem por serem reais. Lembre-se também que beleza vem em diferentes tamanhos, corpos e atitudes. Agora, sobre todo esse escândalo da imagem de Kendall Jenner. Pois bem. Ali naquela região, não ache que é apenas depilação a laser. Genética. Porque só isso não é capaz de produzir aquilo. Kika Dasha, inclusive, tem um produto que é chamado de base corporal. Justamente para uniformizar o tom de pele das pessoas. Que ela, inclusive, já usou nas mãos de MJ, a sua vovó. E por falar em produto, isso puxa um fato muito importante. Dinheiro. Dinheiro é capaz de comprar uma luz boa. Uma pessoa para usar um Photoshop ali. Uma pessoa para te direcionar a fazer a pose correta. Além de, claro, a Kendall Jenner pode sim ter aquele corpo. Porém, aquele corpo foi exagerado com todos esses recursos. E por falar em exagero, chegou esse exagero de beleza do pai dela. A gata. Malu. E, gente, um priquito quadrado é só a Barbie. E olhe lá. Se tem uma coisa que me incomoda nas Kardashian Jenner. E é um pano que eu não passo é essa obsessão por aquele intervalo entre as coxas. Ainda mais com o tamanho de raba que elas têm. Você, mulher, querer reduzir a sua beleza a uma área lisa e minúscula é desnecessário e bizarro. Porque é uma infantilização de algo que a gente sabe que é muito adulto, né? E isso a gente sabe que é um conceito do patriarcado. Porque quanto mais fragilizada a imagem de uma mulher, menos ela pode ameaçar um homem. Se isso não é um retrocesso, eu não sei o que é. Claro que eu não tô aqui pra demonizar a magreza. Esse não é o problema aqui. O problema é vender uma imagem extrema que se faz valer de Photoshop pra ser alcançada. Porque humanamente, ela é impossível. A pose da Kendall na foto do espelho, claro que ajuda. Arrebita a bunda, murcha a barriga, estica o tronco. Mas ainda assim, você percebe que o umbigo dela virou uma fenda? Eu, inclusive, te convido a ir pra frente do espelho e faz o seguinte. Arrebita a bunda, estica o tronco, murcha a barriga. Com certeza, você vai ver que a definição e uma luz correta pode produzir efeitos até semelhantes no seu próprio corpo. A diferença aqui na Kendall é que ela usa o Photoshop pra afinar a cintura, alongar o tronco. Porque a gente vê que em movimento, isso é diferente. E isso pode ser ainda mais diferente, porque em vídeo existe uma correção de imagem. Como você pode ver, numa cortina que mexe sem vento. E assim, o recurso de imagem de baixa qualidade aqui, ele é novamente maligno. Porque deixa a gente distraído pra não perceber o retoque que tem ali nessa imagem. Por exemplo, essa linguagem visual da baixa qualidade foi usada em diversos outros trechos gravados durante essa campanha. Claro que existe gente que faz dieta, que tem muitos acessos a comida, nutricionista, dinheiro e tudo mais, que pode chegar perto disso. O negócio da Kendall é que, além de ter acesso a tudo isso, ela ainda recorre a um Photoshop. E outra, gente, isso é uma imagem. É estático. A pessoa não é assim o dia inteiro, 24 horas por dia, não. Ela dobra a barriga, ela tem o ciclo dela, ela incha, ela desincha, ela come, ela mija, ela estoca cocô nessa barriga. Assim como eu, você e todo mundo. Não reduza a sua vivência a um momento congelado e Photoshopado. Claro, se eu tô falando de Photoshop, a gente tem que falar do exagero de Kika D'Arts. Quando eu comecei a me interessar pelos cuidados com a pele, eu ficava indignado. Como que o povo tinha uma pele lisa desse jeito? Eu queria saber que produto que era esse. Eu tenho um baixo relevo que me incomoda no meu rosto. Eu falo assim, gente, como é possível? Não, não é possível não. Existe só na foto. Na vida real as pessoas não são assim. E tem tanto erro de Photoshop das Kardashian que isso rende pelo menos uns três vídeos. Se você quer que venha aí, comenta aí por favor, inclusive. E também deixa o seu like. Sem o Photoshop, sem edição de vídeo, é apenas o que? O seu like, a sua inscrição no canal e bora continuar. Photoshop e Kardashian-Jenner são coisas que andam juntas. E as irmãs usam isso pra reduzir a cintura, diminuir uma gordura do braço, afinar a bochecha. Detalhe que todo esse esforço delas de usar todas essas artimanhas da edição de vídeo e imagem, não só reforça essa insegurança que elas próprias têm, mesmo tendo todo o acesso do mundo pra fazer inúmeros procedimentos que a Kylie, por exemplo, não apareceu com essa microtanga. Isso seria uma insegurança? Suspeito que sim. Diferente da irmã, pelo menos, a Kylie apareceu com uma diferença na coloração de pele, que, mais uma vez, é normal. Mesmo com a opção de poder esconder, pelo menos, não tô passando pano pra Kylie, porque ela também abusa do Photoshop em diversas fotos. Mas, nessa campanha, ela não apareceu com a microtanga. E a gente sabe que, do vídeo de dois anos do aniversário da Storm, a Kylie tem uma pata de camelo. Se você não sabe o que é pata de camelo, vai assistir o vídeo que tá aqui nos cards. Kika Dart também usou essa microtanga, mas não apareceu diretamente no vídeo, não. E aí, a Kendall, pra tentar abafar o caso, foi lá pro Twitter responder, dizendo o seguinte, Isso foi a resposta dela pra uma pessoa que escreveu o seguinte, Eu tenho 99 problemas, e parecer com a Kendall Jenner, resolveria todos eles. Ao invés dela falar assim, não, é que eu sou uma imagem, né? É uma imagem manipulada. Feita pra gerar expectativas inalcançáveis. Ao invés de dar um exemplo positivo, não. Ela falou assim, ai, todo mundo tem dias ruins, né? Não é porque eu não sou muito chegado na Kendall, não. Mas isso, pra mim, é espalhar miséria. E miséria, não, obrigado. Não! Dá um conselho melhor, minha filha. Ai, às vezes eu acho que é melhor você nem falar nada. Fica calada. Dá menos trabalho pra você. Portanto, não se afete. Se eduque e se liberte. Não se compare a Kendall Jenner. Porque ela tem dinheiro, cirurgia, uma luz pra favorecer o que ela bem quiser, fotógrafo, editores, nutricionistas, personal trainer, maquiadores. Além de esse ser o trabalho dela, afinal ela é uma modelo. E você, apenas aí, querendo o mesmo resultado com a câmera do seu celular. Já dizia esse tweet. Um beijo, meu Enzo. Um beijo, minha Valentina. E te espero no próximo vídeo, neném. E te espero no próximo vídeo, neném.